O cara é bom, tá? O cara é especialista no que ele faz, não tem como. Nova York é a cidade gratuita. O sonho americano. Ele tem que lançar o curso, na moral. This is how you remind. E Monaco? Monaco é a mais cara. Cara, esse cara é um gênio. Imagina, você lançou um picatinho que conecta duas pessoas. Uma que precisa alugar um apartamento e uma que quer alguém que cuida do pet dele, da planta ou da casa. Você cobra dos dois. Pode alguém alugar a casa. E querer trabalhar pra cuidar do pet dele. Muito especifico. Você pode jogar um Gabriel que custe. Você vai jogar um pedo de pinais? Você vai jogar um pedo de pinais? É um pedo de pinais que custe sua comida. Ah, eu quero jogar um pedo da comida. Eu não sei o que você precisa, eu quero ir embora. Caralho, esse cartaz aqui. O OP3, cara, só com o Instinct, tem um pangolin fora AP, porra de full dano, o Feather Fem é muito forte, é muito dano essa porra, saudade do Feather Fem. Outra de Reflecting, se eu curar será que eu consigo bater? Ah Deus, não, é 70 de Shield, ele usou Geekuzu, então é 65 de Shielding. Quarenta por cento é Black? Vinte e seis tampas. Vinte e oito. Por que deu vinte e oito? É 7,1, se eu sei. Eu não quero me recrutar, velho. Eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém. Hum 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 E aí E aí E aí E aí E aí Windows Sharper E aí E aí E aí E aí Bom demais Apenas barata que achei em Mônaco Lá com a minha minha Rua de milho um milhão e quatrocentos eu eu Tem que olhar o aluguel. Nice. 45 metros. Nossa, agora que eu me liguei. Contato bom. Tá bom. Tirando ruim, o resto tá bom. Agora que eu vou jogar Pokémon? Não, não. Eu tô com cãibra esses dias. Deu cãibra. Isso aqui era menos dano. Fiz errado. Oh, e o AXS, hein, velho. Esses caras vão pagar, não? Eu não olhei o Twitter esses dias. Deixa eu ver se tem áudio no Twitter. E aí, o Twitter. F-Trube. Qual é a melhor ronda que você craftou essa Season? Left over, ótimo. Posso falar que vai pegar a XS quando bater 5 DOL? Tá caindo uma XS pra caralho também, não falta escolher, né? 12 DOLITO Complicado, né? É porque eu morde não sei o que do meu caralho A4, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Por favor, não morra, meu amigo. Você não pode morrer. Sem Ronin, sem Ronin, Ronin não. Tô vivo, um de HP. EZ 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 Ué, isso é uma mensagem de voz, não? EZ 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 O Berlim comprou uma Lend de 16 mil dólares. Está atrasada as mensagens de negócio. Promoção ideal investimento. Estúdio Closet do THS Interbuilding. Anunciar diária. 23 milhão e 100 mil euros. 23 VENTOS QUADRATOS? Mais caro que uma Lend. Está maluco. R$$$十? Mais caro que umaélébrada nos others. Fou a lílar que está longe. iedo a oportunidade. 番ária leisal de 10 mil euros inteira, mas lasseيف empa a ricidir tudo. Aqui está aqui. Aqui está aqui. oi 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 a von a e colocar um topaz nesse cara eu colocaria Orelhinho de Curanês Orelhinho de Curanês E trocaria O Nemo Para outra carta Ou o Ranchu também Acho que o Ranchu seria melhor Eu acho que o Nemo da Orelha é bom Ninguém usa Quase Ninguém Não é que você tem Pangolin né Melhor ainda Mas Chelefish com o Ranchu Pois é Bom, então você dá Retain no Ranchu Usar o Retain no Ranchu também é bom Você usa o OS Só quando você realmente precisa Você arranha a gente quer Enquanto realmente vai sobrar energia no turno Já que você vai ter 2 custo 0 Aqui é calmo Tivei que ter curado Eu não falei Periferia de 1959 mil euros Periferia deentas Difícil Outra Periferia de Neop Profilo Sua NEMEEM, CARTA! Eu nem ia matar ninguém, né? 13 mil dólares, dia 15. Os caras seguem comprando um ex-michico, né? Essa galera sabe de algo, né? Não precisa. E toma lend. E toma lend. E toma lend. E toma lend. 10 ETH, 17 ETH. 166 ETH. 261 mil dólares. Mano, que isso? Que realidade é essa que vivemos? Ah, eu sou muito... É, eu não vou falar que eu nunca fiz isso não, né? Mas, nossa, achei que esse dia nunca ia se repetir. Me matei no Serashis, era só passar o Poison e eu matava. Complicado, complicado. É. Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra? Ah! Nem fudendo que o clonchão não pegou. Errei a ordem, cara. Essa é uma teoria suficiente. Chegou a haver algo sobre análise de daninho? Não. O que que foi isso? Esse é o caminho pro top 1, sim. Daqui 60 dias eu vou estar lá. Eu vou lembrar desse momento e falar assim. O quanto aquele momento me engrandeceu. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Feito uma boleta. Consegue mandar? Ah, link? Vou te dar o link da prova. Aí você me manda. Netal. Aí, ó. Vou mandar. Nossa, 60 dias é modo de dizer. Modo de dizer. Ai, caralho. Falei com a abuna aqui. Saca, parece que a cor é pau, hein? Limocototail isn't an agro card. It's just straight up card advantage. Only a matter of time for other archetypes in the gray. custom skips away. O que é nuevas fondament? Não acontece。 Tá. Ó. Guia. e umαιğ破ina eleita o mesele para a�라. E ela trouxe essa pauta. e ela trouxe essa pauta e aí o é você que pensa o pano de copos a frio que não tinha onde eu vejo a minha ação se desbenefeitos no momento para você está daí sem similar porque se você tiver eu achei exchange em sustentimento e do senhor o cara é legal né para não entender nada tá falando que tipo Que geralmente a gente vê nilo e corta em time agressivo Se acelerar o jogo e tal Mas que não é só pra time agressivo Qualquer arquétipo Porque ele não te dá uma Seu tipo de história mais agressivo Na verdade ele fica Usa mais cartas Então isso serve pra qualquer time Aí ela vai explicar ali As estatísticas Deixa eu olhar com o cabo Casual reminder 37.3% A falteza do top 1000 Animo And cotton Em rate 49% 50.83 O rabo com maior em rate Caralho Skelly Spoon e PAP São as maiores em rates Fala do PAP Mas é que ele diz mais Duracom Que tá forte agora Do que Da carta em si Que nem uma vantagem Muito maior Que o resto dos rabos E que não é só Incompreensível É isso Tem que ler com calma Depois Mas é aquilo que eu tava falando Que daqui tem geração de energia Vale a pena Sempre Ser o segundo Ah é Deixa eu ver Ah é nessa trade Que tem esse bagulho De primeiro e segundo Ou essa aquela Que você tinha falado Deixa eu ver Com calma Aqui acabou Eu joguei muito mal No início do jogo Nossa senhora Ela é famosa No mundo do X Pelo que eu entendi Ela tá no conselho De balanceamento Agora que eu tô falando Agora que eu tô falando que isso, tá so, as some might not have noticed I start writing up a simulator that essentially played out an agro deck in a goldfish setting for those who are unfamiliar with their goldfish feel free to check this link aqui que ela fez o teste goldfishing goldfishing nemo resgatou uma análise? eu já olhou one my argue that is in realistics and I'm sorry I'm not sure I'm not sure I'm not sure in my decision which I agree but for the purpose of the studying of fish substance to sing in part of changing one of my favorites going second has better nemo uptime uptime simply being the hate when you're able to use nemo you draw there are situations such as drawing more than one nemo drawing curses or simply being force playing playing it begin turn three can prevent from playing nemo but here my team I have cartas custo 2 what I'm reading is a thread from one of the conselheiros of balance of the X I'm going to explain to a little bit I'm going to ela se esforçou pra isso ah, isso aqui é as vezes que ela consegue usar o nível então 83% das vezes por que zero truques? é um termo utilizado no Magic, quer dizer, em resumo, jogar tudo que tem até o inimigo morra então ela fez um bot e literalmente foi jogar só sai tacando todas as cartas com o Nimo não tem Nimo aqui é as vezes que o Nimo foi usado e as vezes que não foi usado mas o que é Kintrip? tá saindo segundo você consegue usar o Nimo mais vezes mas eu não entendi a diferença daqui de cada linha ah beleza as a second player turns 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 simulate mitigating the aforementioned situation situation a Kintrip is introducing blue moon to help blue moon ah, entendi entendi, entendi ela vai adicionar cartas que ajudam o Nimo a ser jogado então em Kintrip ela colocou um blue moon dois Kintrip, um blue moon e um goldfish isso é isso a Kintrip se introduz blue moon to help cool out better independente do número de cartas que ajudam quando você joga segundo você consegue sempre usar um pun e um pelo menos na partida esse é o update que vem por aí? não, é só uma discussão no twitter da mulher sobre Nimo ela palpita nos nerfs mas você pode começar testando outros cenários como qual impacto o Unstable tem no uptime como comparado a Kintrip banish que com o Unstable o Nimo vai ser de 3 a 14% mais real mas o Kintrip apenas banish quando era só banish era melhor mas era pouca coisa diferente o Kintrip é o que ela quer dizer que eles nerfaram o Nimo já mas esse Unstable impactou pouco eu acho o Unstable mas se você jogar depois ou fatiga a situação meio que se inverte muito interessante você jogando com o Nimo nessas comps do Kintrip como o o o o dos o os o o o o o o o É interessante acompanhar essas coisas que são humanidade Pra gerar nos feedback É legal mesmo Eu só não vejo porque eu realmente Não mexo muito no Twitter Eu criei o Twitter só com a da live Sou um endertal mexendo no Twitter Mas que depende da comp também Ou deve ser Mas aqui ela tá fazendo um teste Um teste Um teste Tentando simplificar as coisas Aqui ela propôs Ela fez o teste Se o Nemo não fosse Unstable O Nemo agora na verdade Quando você usa o Nemo você mistura uma Curse No seu Você mistura o Confused No top do seu deck Você vai comprar Aí o Nemo fica pior Fica de 5 a 15% pior Então provavelmente isso aqui vai ser um das Um dos possíveis nerfs Não é no top What if the Confused Was placed directly on the top Of the deck No draw É No top mesmo Você vai comprar o Confused Logo no turno Depois que seu Lone Would be What if In stack Configure a Curse You got Dases I took Kyle Overhead Drawing Prevents Curse From Invencing In Contigo Not Shared Extended Most Two Days Dases Aí ela falou que Daisy não muda porra nenhuma É Questão de Desse teste que ela tá fazendo É Nessa Puttraum né Puttraum First question Will the drawback Is a drawback At all Tá Isso aqui já deu a entender também Que o Shade Estão achando fraco Tipo assim Foda-se duas vezes Talvez eles piorem um pouco o Shade Agora Só por essa Essa frasezinha dela Which leads Us to questions Whether The drawback Is a drawback At all There will be moments Where a timely curse Gets in the way Of a win But most of the time Is negligible Negligible Which leads Us to the last Suggestion What if We put Void Vou colocar Void É doideira Aí tá maluco Void As a drawback To energy gain Mas Void Também Tipo assim Você compra dois Void No mesmo turno Você perde um de energia Só Void As a drawback To energy gain Mas foda que Void fode o draw E o energia Tá Void As a drawback To energy gain Can be seen As taking A loan And having to Pay Back Later on The benefit Of course Being That you are able To do more Sooner Such as Take your opponent Axial Aqui Vai gostar Então É Eu tô falando Que seria Tipo assim Você vai acelerar o jogo Agora e você vai pagar O preço depois Aí vai ser Para dequiagro Mas eu acho Que você made too much Beleza A downside However Being That later In the match You simply run out Of gas You need To cool down Veracl This would mean That the early game Shouldn't be as affected But to translate To weaker late game For the new user Eles tem que tomar Meio cuidado Que vale a ser De energia Beatriz Se o naturess Favorece as faliques Que você não estoca recurso Não é Isso aqui Ia ser absurdo Tipo Ia melhorar muito As compras de cura Porque chegar no Blood Moon Tipo assim Você não ia ter Você não ia ter Energia Para bater no cara Se colocar em Lotus Vai remover um curse Se escolher o Void Fica plausível Mas Void Foda É Lotus E As águas As a baseline Use Completely Vanilla Atac Seguinte S7 Of Free Axios O que é isso? Ah tá Vou usar o Nimo First Blood Moon First Blue Ah tá A primeira morte No turno 6 Turno 6 Turno 6 Aí Acaba o jogo Na média No turno 16 Aí Se você colocar Os Blue Moons Que é os Cantrips Vai pra turno 1 Matão no 4 No 8 A média Caiu um pouco E a O jogo Acaba no turno 14 For the most part We see The potential Of any First Blood Why no Average To perform At the same rate As baseline Test Ah mas ela mudou de assunto Totalmente Outro problema Outro problema é que Agro lá É forte No começo Tá forte no começo No final da season Por causa dos Lindos É É Isso é verdade Utiliza o 7 O 7 Tem o 7 Potential Ela tá falando Que é bom Você matar Blood Não é Flush Blood Primeira morte Primeiro kill Deixa eu dar um zoom Aqui Pra mais vocês verem Aí se fosse colocar o void Ia voltar pra dizer A média Ia aumentar Se colocasse o void Isso que é ruim Tipo assim O jogo ia ficar mais lento Naturalmente Se fosse void Ia beneficiar Ela cumpriu por isso It can be observed That there's pretty much No change To the first blood É Obviamente né Que é o void Beleza Tá Anime Cotton tail Inconform 529 Reverse For a A mirror Inconvenience Depiturado By the game It can be For a 529 Flush This reason It becomes Just for the other Tales To compete With this plot É Assim Assim Ela se esforçou Bastante Pra mostrar Nenhum é roubado Então assim Provavelmente Provavelmente Não Não Deve falar de Blood Inext Não Deve falar de outra coisa Aqui ela só quis mostrar Que Tipo Se você coloca Você se muda pra void A média De Primeiros abates Se o primeiro ex A morrer É a mesma Do que Hoje Só que O final do jogo Ele acontece mais tarde Também Quase do void Então Então Provavelmente Recebe Uma sugestão Que ela fez Pro balanceamento Do Nenhum Mas Não sei não Hein Meio pesadinho É Seria Nefauce 2 O Nenhum e o Cota Mas aí Tipo assim Vamos supor que eles Mudem o Unstable Pra isso Pra colocar void Aí eles vão ter que mudar Aguda também Que a guarda vai colocar Uma void No deck do cara E no seu Ele se trincou Pelo menos Vou falar Vou virar Banish de Nenhum Só que aí se virar Banish Vai ser roubado Pra caralinha Novamente Local limit Eu acho que tem Outras formas De nerfato Colocar limite No goldfish Já ajuda Colocar limite No Nenhum Ajuda Eu acho que Void Sei lá Vai favorecer Muito o ponto de futuro E querendo ou não A compra de carta Possibilita uma variedade Maior de comps Que O que Tô falando Dos Nenhum Coisa roubada Coisa da puta Eu acho que Void É A mais Eu tava falando Que o goldfish Possibilita Tipo assim Você colocar um Telescope No time Você colocar um Nenhum De orelha Se eles mudarem Como o Nenhum Funciona Após aí Começa a aparecer Essas outras Custo de zero O goldfish Vai se nerfar O goldfish Aí só vai ser Nerfado Mesmo Vai só aparecer Menos Vai deixar de ser Tão Usado Eu acho Essa temporada Vai ser igual Não acho Que vai Não Porque essa Comp aí Mesmo Que você tá Falando No final Da season Eu não tava Nem top 50 Vai ser forte Mas Ainda mais Esse que ele Não mexe No ninho Não acho Que vai ser Tão absurdo Não Pode ser Que pareçam Variações O top 1k É Pode ser Que sim Pode ser Que ele É Porque Peixe Querendo ou não É barato Porque tem Muito E E é Bom Também Forte É igual Um bug Tipo O bug Eu não Acho O bug Ruim Eu acho Que o charme Poderia ser Diferente Mas eu Não acho As casas Do bug Ruim Só que Tem poucos Bugs Bridados Bons Então são Caros Agora Peixe Tem muito Peixe Bom Bridado Para V2 A gente Bridava Muito Peixe Peixe Puro No início Era jogável Pra caralho Vou deixar De ser Jogável Mas Pro final Quando eu comecei Peixe Pura na rua Speedzinha alta O que eu mais gostei da ideia Foi misturar o Confused De novo Essa duela De Koi Goldfish Eu acho Colocar o Confused De novo No draw Uma alternativa Boa Porque Vai começar A aparecer Mais fear Vai começar A aparecer Mais blackmail Vai começar Blackmail Já tem bastante Para counterar Esses ninhos Confidar No draw Seria uma Lançada Inteligente Porque Se tu parar Pensa Darem Uma oportunidade De fear Que caralho Isso Falou a mesma Coisa Pois Não É Lá Ele Queria Tocar Fia Pois é Também Acho Eu vou vender Meus peixes Foda-se Vem Meus peixes Quem quer comprar Meu peixe É fudge É fudge Os peixes 10 doll Eu te vendo Esse aqui É 10 doll Esse aqui Atualmente Ele está cotado Em 27 dólares Eu passo Na promoção Para você Eu tenho que pagar Eu quero Chear da Mcmelt Chegar da Mcmelt Eu não vou ser vendido nunca Eu tenho amor Para aquele X Já vendi Marina Sena Chegar da Mcmelt Eu vendi O menor O menor Que eu vendi Análise de ti Em verdade Tava lembrando Óbvio Que eu não esqueci Não esqueci E aí Água Você está usando Mary No pangolim Provavelmente Aí você colocou Um taunt Para esse aqui Para ter alguma utilidade E é muito bom É muito bom né Little Chris Goda Minha Tem um clear Tem um lima Um cotton Um goldfish Só um draw De card Tem um clear Nenhuma Custo dois É você tem que jogar Depois né Tem que ser o segundo Porque se eu comprar Mary E jogar primeiro Seu jogo Vai ser zoado Fiz merda Ele está fodendo Não acho que o pangolim vai ser nerfado É o tipo Isso que eu falo Que vai ser nerfado No pangolim Que eu acho Na questão de charme Ou bufar as outras funas De Estante Balanceadas Eu acho que a porcentagem Do pangolim não mexe Ou então ele deixa de ganhar cura O que eu acho que a porcentagem Ou então ele deixa de abrir Falando do seu time, o seu time ele tem Axis Bombs, 2 Little Peas, tem um Taunt Lick, então ele vai ganhar muito quando você pegar um Bloodlush no mid, mas ele é arriscado, porque se você joga o primeiro tem muita coisa para atrapalhar o seu draw, além dos nimos, você tem o Crier, você tem só um Goldfish para consertar e nenhuma costura para consertar, e você tem o Merry também que você pode comprar que vai ser zoado. O problema é que você tem esse. . . . . Tô só um Fire Jail ali Tem um Show Star pra mim também Vai custar Show Star aqui Se eu não consigo explorar vai ser muito bom Puxei, puxou, tontas Se eu vou Fragile eu tô com ele no deck inteiro Cheguei a bater na frente, viagem Tá bom O Double Fire Jail eu tô com ele no deck interessante No mid, no front O Double Fire Jail ia ficar melhor Se o fangolin deixar de ser meta do meta né Vou manter um só pra enquanto mesmo Valeu pelo follow, bem metido no mercado O Hack, o Hack era live Usuário suspeito Usuário suspeito Se é que eu bato aqui, troco, né Se é que eu cheguei aqui tava com quem, mas aí misturou mais um com o Field Esse aqui você tá querendo a runa épica de ponta Qual que é o que você tá usando de fronte? Essa ponta Cucumber, Clover, Bidens Se você tem no Bidens, você consegue ganhar de Poison? West Chirin? Aí tá vendo, esse Fear durou uma mais aqui, velho, do que era Pra durar Se eu precisava arrumar esse bagulho aí do A interação do Hatsune com o Whisky Fishing Era pra esse Fear ter acabado já Caralho, se bem que não Hatsune com a Turma, se tá certo Saindo um troço, né Vai ser ruim de Generita Legal Mas se você colocar Se deixar o Rise and Winback, né Ou se colocar esse cara mid e colocar um Taunt aí, né Vai ficar bom mesmo E Taunt, né, se você vai ter Regenerita Vai ficar goidinho Porra As vezes com trás Hum, Márcio Obrigado. 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 Vamos ver. O que é aquele Axie que compra com HotBus vai ser lançado? O que é Axie que compra com HotBus? Eu não estou entendendo o que ele está falando. O Tusch? Ah o Free? Sei lá. Tem um monte de Free para ser lançado. Eu não sei porque eles estão demorando tanto para lançar Os bichos já estavam prontos lá no... No outro atique Tem mecânica para ocupar o outro Eu não vi esse aí não Eu vi os outros Os Axis Freeze eles vão ser bem protagonistas do jogo parece né mano Porque eles tem mecânicas únicas Direto vai ter comp absurdamente forte usando um ou outro Eu queria comprar um Hotbutch Dusk Com... Hotbutch e Swirl Mas é tudo Desable Sword Tudo... Tudo Conquestra Tem algum bagulho Pô esse cara é... Ah tem uma linha de linha Deixa eu ver se... Eu vou atacar Vou testar uma coisa aqui Para saber se o Clear vai funcionar no... Pigeão poxa Vou testar... Vou testar... Com alguém jogando de volta para o deck... Essa runa no front aqui é melhor você usar qualquer outra coisa né Não é não? Aí é dois... Seventa... Que... 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 mas eu não diga a show sim sim O que é isso, cara? Chega? Tinha que tancar mais um turno aqui, mas ele não fazia dúvida. Escudir é bom. Só que fodeu, né? É, fodeu. Porque a espadinha não mata um. F, custos dois me ferraram. Mesmo se eu tancar, não aceita tudo de qualquer forma. Chega, chega. Ele já usou Psemake, já usou, não usou Egg, né, PseDeck. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou com um Gekko, velho, é pra barato dele também, gente, né, Gekko e Shun. Só que eu tô do Kestrel. E aí, Blat, Blat, Blat. Cara, o Blat é muito igual aquele cara do Masterchef, mano, que ganhou o Masterchef Profissionais, último. Já virou, mano. Legal, mano. Deixa eu pôr aqui, ó. Eu acho que é Rafael. Aqui, ó, esse ganho. O jeito dele também parece. Aparência nem tanto. Mas ele falando, ele... Eu tava assistindo, né, ele apareceu no último Masterchef. Ajudando. Na memória eu falei, caralho, velho. Uau. Olhando agora, não apareceu tanto. Mas na minha cabeça tava aparecendo bastante. Será que esse cara tanca mais um turno com o Fragile? Deu uma viajada? Aqui tem o Bubble, né, cara? O Flowzinho é boa. Boa, né? Tem carta pés por do tempo. Tchum. Não. tem como a mais pelo menos 43 foi tomar um roninho aqui você foi banido? aconteceu com alguém aí na live também mas foi por causa do capt pra logar, errou o capt tamo junto, sussa mas foi banido por mais de 24 horas gastou tudo da bestinha matar esse cara aqui é gold não, mas eu vou gastar tudo acho que tem que usar o clear pra rodar meu deck eu tenho que usar o clear aqui eu não vou ter nada do deck mais, vou ter só o clanchão tem que usar tá, meu melhor é comprar o clanchão eu quero o que? eu quero isso, isso, isso tá bom, pode ser o próximo tudo é comprar uma custo 2 não sei se é o suficiente, né ai easy game o cara tem duas, cara tem duas segmentantes deixa eu ver quem que é o mais cor, meus tubos bloodlush, bloodlush heaven, heaven e no final é muito bom o problema não é nisso tipo, o compra de carta ele isola o compra de carta e no final é god muito pássaro, né o problema não é que é o mais cor o problema não é que é o mais cor o preço da graça parada 10 Eternos 160 Eternos caralho essa foi mais cara que a outra 166 essa foi quanto? que absurdo mano que coisa absurda pô o cara comprou uma casa de luxo com esse dinheiro o cara preferiu comprar além daí tá corretíssimo ele sabe de algo graças a Deus Gênesis não passa nenhum de faturas no Marketplace pra fazer trade de Gênesis então Equidez tá alta vou ter que colocar meu dinheiro ali pra comprar e vender eu tenho que puxar um limo velho puxar um limo que pariu hein mas eu guardo né apagou quanto no backline hein não lembra deixa eu ver que parado que parado zero 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 meia do du 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 já que ele não resetou ainda né então aqui eu fiz errado mesmo eu tenho um perch pra comprar e um risk fish né tem shield não tem o shield que vai ser difícil nossa e furinho mais né procurado o front aí furinho ele guardou uma carta tá tá malhando o roaninho tá vai tancar ganhou tancou ganhou 212 ele gastou o roaninho o que mais mais nada ele pode ter tudo isso aqui tá no deck dele? não tá não né então ele tem chub, egg e um nut chub, egg e nut só é eu conheço a música do do Gran Turismo mesmo ah não tava ali errado que merda se eu tô vendo assim feche mais quero testar o bug só que ele tá de gersh sem stamp né gersh sem stamp é meio troll se eu pegar um stamp e um sem stamp dá pra brincar com ele um pouquinho e aí não tem squad chief também e aí 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 Tchau, tchau. 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 Opa. 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 Tá, aqui vai ser complicado, né? Opa. 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 96. Vai rápido, porra. Vai! Nidia é bom também O que mais? Ai, eu não lembro Muitas Tem um witch ali Tem um witch ali safado Tem um witch aqui Tome 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 Sleep Knot Não é isso aqui não Mas tem A deck do Emi Fico sem tempo fazendo esses pesados Falar assim Não quero caprichar Se eu for nessa música Espera o drop Começa a falar o suco Começa a falar o uuuh Aí eu começo a... Cavalo Não, o u é outra É o gol Na hora do gol O u é outra Viu essa música pra treinar É o que eu tô falando, porra Essa aí que eu... Ele fala gol Eu começo o exercício Qual é do... Acho que é o mandado além, gente Ficou bom Não, hein Não, hein Não, não, não Não, não, não Não, não O Brasil está jogando com quem? Ah, o gol, na hora do gol que eu falei. É isso? O Brasil está jogando com quem? O Brasil está jogando com quem? Assim, né? Se eu pegar um Bloodlush, eu vou até acabar. Se eu pegar uma Runabur, eu vou até acabar. Fazer um trato. Até lá já acabou as energias, né? Não acaba, né? Eu vou até acabar com o Fido, hein? Botou o Fidozinho aqui agora, hein? Oh, meu Deus. Compre um Nimo, compre um Nimo, compre um Nimo. Caralho, vai ter três Nimos aqui, né? Mas que merda, né? Será que eu puxo? Eu tento puxar um, né? Puxar um de bobeirinha? Vai ver o Nimo, pavo. Esse cara soma, esse cara soma, controla no próximo e fica tão usado. Falta o quê pra você pegar verificado no Twitch? Cara, não sei, mano. Tipo, as metas que eles colocavam Quando eu olhava isso Eu tinha cumprido todas. Mas, assim, além de você cumprir as metas Eles tem que aprovar essa solicitação E nunca aprovaram a minha. Eu sempre vi muita merda na live, muito programa Que não pode Música Eu nunca peguei, não. Não sei se tem a ver, mas Foi isso. Nós estamos te pagando, pelo menos? Cara, eu vi, eu vi semana passada Tipo, eu vi, já tá rolando muito tempo Um bagulho, não, paga mesmo Eles me pagam Quando eu Chego no Threshold lá de pagar muito Semana passada eu descubro o bagulho de anúncio Que não tava, não tava rodando na live Eu tava perdendo muita grama, eu acho Que agora eu não tô perdendo mais Tá melhorzinho Fudeu, hein? Parece que vai ficar melhor Nossa, 110 Eu não mato agora, eu tenho que tancar Cara, ele não usou o Castra, nem o Little Peace, nem o Jaguar Ele pode ter três debuffs aqui Dependendo, eu não peço Não pego fio Eu vou anotar na próxima, provavelmente De qualquer forma Reduziu, dando ao máximo Vai que ele bate o Little Peace aqui Segundo a carta e aumento o dano e me mata Pode ficar o Bleed também comigo logo Tem alguém na fila pra ficar com esse peixinho Fila pra ficar com o meu peixe É que é igual o casamento de ano O marido que der o Dote maior leva Olha o tamanho do Dote ideal A gente tá falando de casamento Cavalo Eu assisti essas lindas, fechou? Eu tirei o teu S aqui antes Depois eu troco Tome Tu conta na entrada e na saída É o valor único? Achei que todo mundo contava na entrada e na saída Foi de volta Senão fodeu Achei que era o padrão Quanto caramba Quanto caramba Porra de mundo? Porra de mundo? Nossa Isso é crime Nossa O que acaba? O que acaba? O que é caramba? O que é caramba? Isso que é caramba Isso que é fora do clear O que é caramba? Não vai comprar essa sessão pra sair nunca? Parece que não sai não hein cara Tô esperando também Ansiosamente Vou ter curado antes Vou ter curado antes Deixa eu curar aqui né Meu nem a ansiedade É necessidade É isso que não sai nem a ansiedade Deixa eu curar aqui Deixa eu curar aqui Deixa eu curar aqui Deixa eu curar aqui Toma Deixa eu curar aqui 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 Acho que eu fiz errado, eu tenho essa runa, eu tenho que acelerar o máximo que possível. Acelera! Bueno, bueno, bueno. Você queria ter 30 de energia? Eu acho que vale a pena pegar um florzinho ali, pra ter uma energia. Assim, balançar um pouco. Pra você craftar mais funer. Acelera! 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 Parando que eu tenho pra CLP? É complicado, né? Choices! 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 Mas tem quantas energias? Choices! Eu posso tomar um nudge carregado de vulneráveis aqui, né? Sai, vulnerável. Não, 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 não. 129 de dano. Ah, pega leve, cara. Dá um churrezinho. Viu que fez churrezinho? Viu. Era o Purt matava aqui, né? Complicado, complicado. Vamos, vai se criando um clima tenso aqui. Acho que gastou o Rondigo. Nossa, ele recompriu na última carta. Ai, ai, ai. Chega. Nossa. PORRA. Só perco esse. Pedrada. Pareu pelo Fala, ô bicho pau. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vou pegar uma azul de pássaro. Colocar um do Tolkien, um Kestra. Me faltam essas coisas. Não tem nada de charmes de pássaro. É foda. De nada. A CIDADE NO BRASIL Ele gosta! A CIDADE NO BRASIL Falta 44 ainda, é muito demorado. e são 11 horas eu consegui jogar 9 é mentira né mas não foi quase quase mesmo e a culpa é sua o que é isso ai bandida maldita cara eu to estagnado em você comecei até 4 hoje tá ruim mas tá melhor eu consigo subir nem uma folga eu quero ficar lá e você não viu o domingo hoje é dia de sofrência eu peguei malediction malediction não preciso né eu peguei malediction eu peguei malediction e aí e essa música é muito boa o terceiro ano pessoal que eu dança essa merda na saúde e ela virou de vez tá pensando que eu sou seu cavalinho mas no cavalinho vai 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 eu peguei uma na maldade com eles e aí e aí e aí e aí olha isso aqui mano É possível, cara? Olha isso aqui, gente. Era uma carta que eu precisava. E aí, Lopes? Bom ou não? Tá rindo de que, ô, corno? Tome! Tá rindo de que, ô, corno? Tome de que, ô, corno? Tome de que bater três, deixa eu colocar jeito aqui, ô. Vai danada! Tá rindo de que, ô, corno? Tá rindo de que, ô, corno? Tá rindo de que, ô, corno? Tome de que, ô, corno? Tome de que, ô, corno? Tá rindo de que... o que é difícil aí o que ele brilho me ferrou vai botar com 10 poisons aqui, um gelo p, uma 60, vou comprar agora esse slug e talvez mais uma bubble ele mata dois, sobra esse não sobra não só perdendo, são umas 4 de loss streak aqui, 4 de loss streak eu to triste vocês me amam? não tá bom, não tá bom liga pra ela vai se eu for falar de amor falei com uma mãozinha cara, ontem ah não, vou montar se não 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 E o Aes não Resume Flashback Resume Resumindo Resumindo Aí eu vou contar toda a trajetória Mas resumindo Eu fiquei com 3 minas lá Uma delas da cavala Só que eu resolvi aloprar ela De graça depois tipo assim Aí eu peguei Das 3 e 3 gatas Das 3 eu peguei contato Só de uma no Instagram Aí eu chamei e ela me respondeu A única que eu achei contato depois Procurei das outras e não achei E uma delas era cavala Foi isso mano, ta vendo Olha, olha, olha Não tinha que contar nada Olha que historinha merda Eu chamando a mulher de cavala aqui na live Eu triste por isso Mostro o Insta Mano, o Insta da minha tem 11 mil seguidores Eu só queria mais um Bandiga 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 Então, era uma possível história de amor Eu e aquela cavala Só que a gente nunca vai saber né A gente nunca vai saber Porque eu nunca mais vou ver na minha vida A gente tava junto lá Aí chegava uns caras pra falar com ela E falava que eu era namorado dela já Tava apaixonado, óbvio E por que você não contou a parte que brilhou pro namorado dela? E por que você não contou a parte que brilhou pro namorado dela? Teve briga Eu vivi na Uds aqui Em CWB O que que é CWB? Mano O que é CWB? O que é CWB? O que é CWB? É que você perguntou se ela é cavala arrumada Aí eu lembrei, não era muito arrumada Aí eu fiquei... Eu fiquei triste, né? 50 Feche aí Eu não lembro nem o nome, velho Pra tentar achar A história toda que eu ia contar Mas vou dar um resumindo na outra parte também É porque... Nem foi eu Nem foi eu que cheguei nela A gente tava... A gente tava parte lá perto do lugar que fazia tatuagem Aí... Aí... Tinha uma menina lá Junto com o cara Do nosso grupo Quando vou citar nomes Que... Essa menina Eu de vez em quando pego a irmã dela Aí tipo assim Ela por ser irmã Obviamente não queria ver eu pegar ninguém Porque... Mas assim Tô pra ir pra jogo Aí... Essa menina Chegou na cavala Pra um amigo meu Só que a cavala Falou que me queria Aí eu me senti incrível Desperdicei Você colocou a mão lá e sentiu um membro grande cilíndrico Você colocou a mão lá e sentiu um membro grande cilíndrico? Não... Cavalo Não deu pra conferir não Mas... Eu não cheguei a saber se era não Passou o Ad Irmão, você diz o crime? Não Irmã mesmo Aí foi isso, é triste mas Nossa Grande nefral, valeu pelo sub aí Tamo junto demais Mas... Encontrar a mão da balada é tipo subir no egg Se você acha que tá sufando de rank é bem a luz em streak Não assim, vou falar pra vocês bem sincero Eu não esperava amor De modo que não Mas eu queria... né? Encontrar mais uma vez Mais outra Aproveitei o suficiente Aproveitei o suficiente Aproveitei o suficiente O sentimento é esse Porque assim É um romance Porque assim A ordem foi o seguinte Eu fiquei com uma menina Depois fiquei com outra Aí depois dessa chegou em mim, né? Aí tipo assim Eu já tinha pegado duas Que eu achei gato Aí chegou essa menininha e eu falei Hoje eu tô absurdo Hoje é meu dia Hoje é dia um streak no X Hoje eu tô imparável Então assim Eu não dei valor Eu não dei valor Não dei valor Eu não tinha que dar, entendeu? Eu... Eu entrei no campo Com salto alto já Perdi, né? Perdi Perdi a chance Faltou humildade Faltou sabedoria Uff, que tristeza, velho Eu me lembro de tudo Eu falei Eu falei Tudo tão diferente Nossa Eu não tava bem o suficiente Eu tô lembrando Eu tinha que ter bebido mais Pra fazer isso mesmo Ô caralho Pegorro Pegou de algo Pegou um gel Cadê? Ah, bandida A que eu peguei... A que eu peguei o Instagram aqui É maravilhoso, velho A cavala Comum aos peixes teleósteus Que possuem corpo alongado, pouco comprimido, cabeça afilada e focinho contudo Minha vida é assim Cavala comum aos peixes terócitos Que possuem corpo alongado, pouco comprimido, cabeça afilada e focinho contudo Tem esse peixe em mim, né? Qual a idade? A minha idade? 26 Amorei muito tempo, agora eu tô nessa vida aí Eu tô me divertindo, mas me falta um pouco de malícia, de vez em quando Garoto novo Tô velho, bem O Uber veio bater papo com a gente e falou que a gente tinha vinte e poucos anos Aí comecei a rir Passei dos vinte e cinco, ainda é vinte e poucos Eu fiquei triste também Tô mais próximo dos trinta do que dos vinte Vinte e seis É meu cabelo branco do nariz Ah, e depois a gente foi pra outro lugar, né? Porque lá acabava duas horas e a gente achou muito cedo Aí eu tava nesse lugar Aí eu fui falar com alguém, nem sem pretensão ainda, inclusive Era um grupo de menino, eu falei alguma coisa, zoando Aí a menina me chamou de moço Ô moço Ô, olha aí, caralho A situação tá legal Chamo de moço Qual é o meu Instagram? Cara, eu uso o meu Instagram pessoal, eu tipo, não tenho nada de Exim Aí se você quiser me seguir lá, é fechado É Gabriel Hermon Gabriel Hermon Gabriel Hermon 13, eu acho Porra, na moral Caramba, tiozão da suquita Tiozão da suquita Pô, tem Nossa, que lixo, hein E agora? O melhor draw aqui seria a espada, né? Puxar a espada eu perderei o shield, que é arriscado Não é um tanco ou dois turnos Teria que matar no próximo essa besta Então eu teria que bater alguma coisa nela agora Tem que comprar uma espada aqui O que é? Ai, velho Não, eu tenho uma regra Eu não sei o quão escroto eu pareço falando essas coisas Então eu tento me segurar Eu vou falar Escroto suficiente É tudo que eu precisava ouvir Apaga a Void? Não, nem é tão assim Tipo, não é uma parada que dá ban Eu só quero que tipo assim Nossa, que cara Que cara Que cara nojento Não, não é nada demais É que eu falo assim Vocês tem expectativa É porque a A cavala Além de tudo Ela Ela tava aqui pra estudar Ela não era daqui Ou seja O que isso implica Ela mora sozinha aqui E eu tinha uma regra Que quando isso acontece Quando isso acontece Eu tenho que valorizar ainda mais Nada a ver Não, vocês não entenderam então Vocês não entenderam Vocês não entenderam É isso É, eu valorizo mais Alguém que mora sozinho Porque eu quero Aproveitar de tudo Que a vida tem Olha, é escrotão Tudo que a vida pode dar Entendeu? Machista Não, vocês estão falando sério Vocês estão me zoando Cuidado de assunto Esse poison do cara aqui Tá legal, não é? Interessante Tramo de meme? Pô, eu acharia escroto Se eu fosse a mulher E escutasse que ela Tá sendo mais valorizada Só porque ela mora sozinho É, eu economizo Eu sou Eu sou Eu sou Um kirana Ela pode ter Muitas qualidades Mas isso vai pesar mais pra mim Isso pra mim É escrotice um pouco Um pouco Tu tá de brincadeira? Eu pareço que tá brincando? Tu acha que vale mais O cara que mora O cara Não, mas é Porque eu É Mas é que a Nem sempre Nem sempre O entendimento é igual Mas eu Eu concordo Com o que você tá falando Eu falei que eu posso Parecer escroto Eu me acho tranquilo Entendeu? É a mesma coisa Queria transar não é machismo? Então eu tô mais tranquilo Obrigado Obrigado, obrigado Fiquei mais tranquilo Tô triste Essas lindas estão ajudando Estão ajudando Flora celular É o instinto do homem É Exclamação track Exclamação track Pode batir mais Pode batir mais Pode batir mais Vou te batir mais não tem nada de escroto que eu ia procurar também eu acho mas tem gente que acha escroto qualquer coisa e aí pessoal tem gente que acha então eu tomo cuidado com as coisas que eu falo mas não tanto também né que eu sempre acabo falando tem gente que se aprende fácil e eu sou uma pessoa da paz E aí E aí E aí Eu tô ganhando Eu tava só perdendo Deixa eu pegar essas A Sétima Maria E aí E aí Mas ela é pra um cavalo Cara eu queria muito achar o Instagram dela Porque Eu achei muito E ela que tomou a atitude Talvez Talvez Ela tivesse uma perna a mais ali Eu nunca saberei também Mas ficamos nessa então Seria você e pronto Já deixei de ficar com muitas meninas por causa dos outros acham Isso aí não tem perigo não Nunca é o que os outros acham Geralmente é o que elas acham mesmo Eu acho que deixa de ficar Alguém Cabalos mas tem só quatro Nem deu Então cara eu não aproveitei o suficiente o que eu tô falando Que é preciso para esmagar a minha rata Eu não aproveitei o suficiente Cabala estilo Paola Oliveira Cara Deixa eu ver aqui ó Uma referência Paola Oliveira Deixa eu ver Vamos ver Ela tinha cabelo preto Ela tinha uma comissão de frente melhor que a da Paola Oliveira E a comissão Ela tinha um Pegaço Mas era anjo então nunca saberei Então, eu já tava no 2x0 Daí eu potei aí marcar o terceiro E ele quis fazer tirula Não, eu fiz um 3x0 Mas o jeito que tava O time tava sincronizado O time tava Tava metendo o gol ali Por que eu vou fazer 3x0 se eu posso fazer 5x0 Mas Parou no 3x0 Perdi a oportunidade De valorizar mais o gol que eu tinha feito Era golpe Vamos fingir que era Dois menos Achando que a Alemanha é Pois é O erro foi dela Ela levantou muito minha bola Do jeito que ela fez Seja honesto e fale que fica